Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que a simpa que é novo no canal está chegando agora, seja muito bem-vindo Para quem não sabe, esse é um canal de resenha onde muitos dizem fofoca Onde eu aumento, mas não vento e de vez em quando Hum, destilo meu veneno, pois é Vânia, o que você vai falar nesse vídeo? Eu vou falar de Raia Almeida de novo É, excluiu o canal, passada E Vânia dos Salgados, com seu carrinho É, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like Que é para a Vânia comprar as vaquinhas, as vaquinhas, a vaquinha, né? E comentem aí, tá bom gente? Bom, Raia Almeida Bom, quem está acompanhando Raia Almeida aí, viu a bola de neve na qual ela se envolveu Se enroscou, né? E, na passada Não aguentou pressão, excluiu o canal, ocultou o canal Só o tempo vai dizer se ela realmente excluiu o canal O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Gente, tem pessoas que não tem psicológico, né? Para estar no YouTube, principalmente com mentiras Por quê? A pessoa inventou a mentira, né? Que dessa mentira, para calçar essa mentira faz outra, que faz outra, que faz outra e vai fazendo A questão é A Raia se envolveu em uma bola de neve de mentiras, né? E, ainda por cima, como se não bastasse, cheia de acusações aí, né gente? E aí, o que é que acontece? Não aguentou a pressão, né? Porque o povo começou a cobrar, os inscritos começou a cobrar E, detalhe, estava saindo muita gente do canal da Raia Ontem à noite, quando eu olhei, se eu não estiver enganada Ela estava com 800 mil e 42 de inscritos, tá? Hoje, pela manhã, 37 mil e... É, 837 mil de inscritos Logo, é, um pouco... Pela manhã, cedinha, 7 horas da manhã E, por volta de 11 horas da manhã Ela tinha, é, no seu canal 800 mil e 35 de inscritos, né? Pois é Isso quer dizer o quê? Começou a perder inscritos Devido mentiras Devido coisas mal faladas E acusações, né? Inclusive, até acusou Acusou, não Disse que iria processar a Viviculto Gente, muitas vezes Alguém do YouTube fala que vai processar Porque sabe que está devendo E quer uma forma de silenciar Quem está falando Alguma coisa do canal Aí o dono do canal E fala Eu vou processar Esse negócio de processo com a Vivi Não colou A Vivi fez o vídeo Provavelmente, ela deve ter visto o vídeo Da Vivi Aonde a Vivi, sim, confirmou Que Raio Almeida Era, sim, amante De seu ex atual Ou marido O marido Hoje, nesse momento, né? E assim foi, né gente? Infelizmente, Raio se envolveu aí nessa bola de neve Aonde envolveu-se muitas mentiras Muitas histórias mal contadas E não aguentou a pressão E, pelo visto, excluiu ou ocultou o canal Infelizmente Detalhe Tem muita gente lutando pra crescer canal Ela sabe o quanto é difícil Crescer um canal Ela teve sorte de ter ajuda pra crescer canal Infelizmente, ela não valorizou isso Infelizmente, ela não pensou nisso E excluiu Se ela realmente tiver excluído E ela não conseguir recuperar E caso venha arrepender E ela resolver abrir um outro canal Olha, sinceramente Eu não sei Se ela vai conseguir Vim com a mesma força Que o outro canal Ou se ela vai conseguir aí Ter pelo menos a metade Dos inscritos Que ela tem, né? No canal lá Raio Mãe de Dois No qual ou ela excluiu Ou ocultou Né? Bom Bora lá pra Vainha dos Salgados Rapaz do céu Vaininha Vaininha Minha charazinha, né? Quem acompanha aí A galera de Rainha Isabel É... Já viu Vaininha dos Salgados Minha chara Né? É, até na cor Cabelinho, né? Daquele modelo Esticadinho Que nem o meu mesmo Ela é um pouquinho Mais magra que eu Eu acho, né? Mas, enfim Pois é Vaininha, né? Pra quem acompanha ela Lá do começo Ajudou muito no canal Ela vinha com aquela Boquinha de midê, né? Boquinha de midê Cara, dá fome Botava a conta do banco E coisa e tal Até que ela conseguiu Comprar o terreno Até que ela conseguiu Fazer a casinha dela Do jeito que ela sempre Sonhou Conseguiu Funcionou Agora A Vaininha Né? A Vã Vã Tá com sério problema O quê? Zóia O grande Né? Vendeu o carrinho dela Que era só trocar ali Gente O para-brisa Se eu não me engano Era só trocar o para-brisa Para-brisa Do carro E tava tudo certo Né? Vaininha fez o quê? Pegou o carrinho dela Que só faltava trocar o para-brisa E trocou por um pior Qual seria o pior? Sem documento E com mais defeitos Que o anterior E ainda teve que desembolsar Mil reais É Gambira nem sempre dá certo Né? Pois é Agora Né? Vaininha tá andando a pé Gente Gente Passada Vã 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 Está andando a pé Foi na feira a pé Carregando sacola E o tanto de coisa Que ela levou da casa dela Para a casa da irmã E ainda passou na feira Meu povo Então ela vem contando ali Que o carro tá com problema No motor Né? Recapitulando aqui Que eu esqueci do detalhe Né? Ela disse Que falou pro moço lá Que queria o carro dela De volta O moço disse Que já vendeu o carro dela Porque estava documentado É fácil de vender Né? E ela ficou como? Com o carro sem documento E todo lascado Então O homem disse Que tinha um outro carro Pra dar pra ela Né? E o carro Gente Cada troca É um pior do que o outro Passada E esse outro carro agora Que ela pegou Quer andar de carro Velho amor Que venha Pois eu sei que andar a pé Amor É lenha Ai Ai gente O que que acontece? O carro que ela pegou Pior ainda Por quê? Fundinho no motor Tá? Fundinho Tá esquentando Ai vai ter que trocar Cabeçote Vai ter que trocar Não sei o que É um monte de coisa Parma Esse carro Não vai ficar menos Não sei em Raizabel Mas é mais ou menos Aí na faixa De Dois e oitocentos Tá três pila Hum É barato não Então O vainha já tá fazendo o que Gente Lá naquele vídeo Eu não estou dizendo Que ela está Mas parece que sim Né? Ali ela já tá chorando Reclamando Que teve Né? Contou toda a história Do carro E agora o carro é pior Que não sei o que Que vai Já comprou uma peça E vocês já sabem Como é que funciona Né? Bom Vou cantar pedra Pra vocês Ou a vaininha Vai ganhar Um carro zero Se ela não ganhar Um outro carro Ela vai ganhar A reforma desse daí Que ela pegou Todo esturado Todo arrebentado Vai pegar Vai ganhar A reforma dele Tadinha Oh se vai É Ha ha Ai Bom Mas vavã é vavã Vavã pode E não venham Me chamar de invejosa Porque se tem uma coisa Que eu sei fazer Meu amor É negócio Eu jamais iria pegar Um carro Que é só trocar O retrovisor Por um carro Sem documento E Todo detonado Né? E depois trocar Esse detonado Pro outro mais detonado Não Aí não Não tem inveja não Tá? Então sem essa De vaininha invejosa Que vaininha tem inveja De vavã Não Agora se tem uma coisa Ali na vavã Que eu achei legal Foi a horta Em cada folhão Antes de couve Uh Ó Parabéns pela horta Viu Vavã Parece que tá melhor Do que a do William Ha ha Beijo no coração De vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tinga tilingue Tinga tilingue Ha ha Tinga tilingue